Na data de hoje, Deus me presenteou com um filho lindo e maravilhoso. E desde então, eu venho vivendo os momentos mais preciosos de toda a minha vida. Desde o nascimento, os primeiros passos e as pequenas conquistas, até as grandes realizações e momentos decisivos, foi e sempre é uma grande emoção para mim. E admiro muito o seu jeito único de ser. E peço a Deus para que sua essência nunca mude. Que o que há de bom em seu coração continue sempre puro. E que a luz que existe dentro de você nunca se apague. Em minhas orações também peço por sua proteção e segurança, para que nada de ruim te atinja. E para que os anjos consigam sempre te guiar pelo caminho da luz. Meu filho, tudo o que quero é que você seja feliz. Não apenas hoje, no dia do seu aniversário. Mas todos os dias enquanto você viver. Que sua passagem por essa terra seja plena. E que você deixe para trás apenas boas lembranças. Espero que as pessoas sempre pensem em você como um homem bom, justo e íntegro. Estes são meus votos para uma data tão especial e importante. Que seu aniversário seja sempre festejado ao lado das pessoas que você ama. Que nunca lhe falte coragem para lutar pelos seus sonhos. E força para superar as dificuldades. Que você esbanje boa saúde durante toda a vida. Para que esta data se repita muitas outras vezes. E que você nunca se esqueça de expressar gratidão por todas as bênçãos que lhe são concedidas. Meus parabéns, meu filho. E tenha um feliz aniversário. Meus parabéns, meu filho. Meus parabéns, meu filho. Amém.